Salve, salve rapaziada, Didi Ruivo, diretamente da Midemills, aqui no Abrofário Secreto, Estúdio 2. Tô aqui pra agradecer sempre todo mundo aí que tá compartilhando nossas publicações, vários talentos chegando no estúdio. Aqui a gente faz trabalho, aqui é trabalho, viu? Aqui é funk original, irmão. Funk original, entendeu? Não é modinha não, é funk original. Aqui a gente faz um trabalho, entendeu? Gestão de carreira, não é bagulho ao vento não, certo? Então pra gente tá trocando mais ideia ainda, a gente vai apresentar pra vocês aí mais um talento. Agora de Atibaia, acho que é o primeiro MC de Atibaia, se eu não me engano. Pode ser que eu tenha gravado alguém já de Atibaia, que Atibaia é uma cidade mais tranquila, né? A cidade lá de onde tem água mineral, não é isso? Tô ligado. Tô recebendo aqui MC New Ellis, diretamente de Atibaia, e mó satisfação. E é novo talento pra vocês aí. Satisfação aí, moleque. Da hora. Ele é meu tímido, mas vai trocar umas ideias com a gente aí, né New Ellis? É isso mesmo. Legal. Tô aí no funk, né, mano? Porque é algo que eu me identifico. E que... Faz muito tempo, New Ellis, que cê tá no funk já, não? Ah, eu tenho essa ideia aí, desde de novo já. Faço 10 anos, já tinha vontade de rimar, mas nunca tive coragem. Pode crer. Então hoje eu venho superando eu mesmo. As músicas que cê trouxe aí, as suas, né? É a minha mesmo, que eu tô às vezes trampando e... Então, só um estilo de... Agora eu quero lembrar, é fabuloso, o Luiz Fabiano. Parece o Luiz Fabiano, mesmo estilo de palavra. Eu falei pra tu que tu parecia com alguém, eu falei, é, o Luiz Fabiano. Da hora, da hora, mano. E essa música aí, cara? Cê inspirou em alguém? Faz muito tempo que cê compôs? Ah, faz um tempinho, né? O jeito das mulheres, assim... Algo que chama a atenção. Mas você identificou com alguma mina pra tu compor, ou não? Ah, não uma, assim, específica, né? Mas em relação a todas, a gente tem uma... Tu fez uma música já pensando que é a mulherada, uma identificação com a mulherada. Isso mesmo. Pô, da hora, da hora, da hora. O Neonis veio aqui gravar com a gente, vamos estar lançando aí nas nossas plataformas, na rede social, certo? O M-Clip, um monte de lançamento tá vindo por aí. O L-S... Se não me engano, tem mais MC lá? Tu conhece mais MC lá, Itibaya, lá? Putz, não. Nem tem, não falta MC lá, ou tá... Ou tá... Ou tá tudo mocado. Tô tudo mocado. Então, o MC de Itibaya, apareçam! Tá precisando, Itibaya é uma cidade bacana, tem que ter bastante MC. Isso prova que o funk invadiu o Brasil inteiro, né, rapaziada? Então, é isso aí. Aguarda aí, MC Noelis. Quer deixar um salve aí, Noelis? Não. E onde que vem esse nome aí? Ah, meu pai inventou... Teu pai que te deu esse nome? Foi agora, é novo? Esse nome é novo? É novo. Qual que é o nome do teu pai? Josuel. Ah, Josuel. Nome bacana, é Neil Ellis. Depois explica pra gente que nem teu filho sabe explicar por que é Neil Ellis, né, mano? Entendeu? Mas deve ter alguma coisa de novo, né? Neil? Neil é de novo em inglês, né? Neil. Vamos estar lançando aí, então, aí, certo? Mais um lançamento da MB Music Laboratório Secreto de J. Ruivo, MC Neil Ellis. Aguarde, falou? Palma de dinheiro!